Estamos com um novo passe de batalha no ar e também a chegada do novo evento de interação entre Diablo Immortal e World of Warcraft. Querendo saber sobre tudo isso e muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos a Mediolv TV, Mediolv que vos fala. Galera, antes de tudo, por favor, já deixa o like, se inscreve no canal, a gente está muito próximo de bater 4 mil inscritos, eu conto demais com a ajuda de vocês. Para quem quiser ajudar o canal de forma financeira, nós temos um grupo de membros que vocês têm várias vantagens, muitos benefícios, ou se você quiser, você pode utilizar o código fixo aqui embaixo na descrição desse link, todo o valor é extremamente bem-vindo e meu muito obrigado. Agora a gente já tem um novo passe de batalha, um novo evento de integração do Diablo Immortal com World of Warcraft e a chegada de novos eventos que vão migrar tudo isso numa coisa só. Logando agora no jogo, após o horário de mudar o servidor, a gente já pode ver aqui exatamente os objetivos que a gente tem. Na sombra do trono do gelo, eu vou mostrar para vocês, eu vou procurar esses portais, e eu vou editar para quando aparecer, mas vamos mostrar a arma da Gélio do Lamento. Essa arma, ela vai ser... Ela vai ser específica para a classe que vocês pegarem, tá? No cruzado... Ai, cara, já gostei, hein? Não poderia ser mais detalhada a Frostmourne, até porque você nem vê direito aqui. Você só vê de um lado, ó. Olha isso, eles pegaram o modelo 3D e só copiaram. Ao invés deles inverterem, né, para aparecer aqui certo, como deveria ser, não. Mas enfim, a Blizzard e seus trabalhos apressados. Mas a Emma Frostmourne tá legal, tá bem feitinha. Poderia ser muito mais bem detalhada, poderia ter o efeito de gelo mais evidente, mas... É uma skin cosmética de graça e... A gente tem o evento Sombra do Trono de Gelo, tá? Para conseguir a arma, vocês têm que completar 3 desses portões. Tem a moldura, tá? A moldura eu vou pegar no Bárbaro, óbvio que eu vou pegar tudo isso no Bárbaro, porque, né... Eu poderia pegar no Cruzado, mas eu vou pegar no Bárbaro. Vamos. Ó, ele mostra no mapa os mapas que estão participando, então... Vou clicar aqui em Encontro o Portão Congelado e vamos lá fazer. Tá aqui. Gente, na hora que for fazer esse evento, tá bem simples. No mapa... Quando vocês forem mudar entre mapas, tem aqui os lugares que tem o Portal Congelado. O Portão Congelado é esse daqui. E ele vai funcionar como ADG daquele mapa, tá? Literalmente vai ser ADG daquele mapa. Então vocês podem ficar farmando isso aqui sem parar, como se fosse ADG normal. E, como tá próximo do TP, é até mais fácil. Vocês precisam fazer três portões congelados em seguida. E também, quando vocês logarem, vocês vão poder coletar a moldura Coroa de Gelo. Agora vamos dar uma olhada. Na arma, lamento. E assim que ela fica no Bárbaro. O Portal funciona assim. Se vocês fizerem qualquer tipo de compra... Até o dia 26 de Julho. A partir do dia 11, você vai poder resgatar. O que é bem esquisito, que se você compra agora, só pode resgatar no dia 11. Mas, enfim. Tá? Clicando em Continuar. Ele te leva pra loja pra você fazer alguma recarga. Então, se vocês comprarem até o pacote mais básico, isso aqui vai ativar. E aí, a partir do dia 1º do dia 11 de Julho, vocês podem coletar. O passe de batalha. Tá. Essa é a arma do passe de batalha. E essa é a armadura do passe de batalha. Bem simplesinho. Bem modesta. Dá pra tirar o capacete. Nada demais. O que a gente tem na loja do passe. É a armadura da maré perdida. Ceifador da peste. Essa, no cruzado, eu acho maneiro. E a... Salvador estilhaçado, que é bem ruim. E detalhe. Eu achei que a arma, ela fosse ser vinculada à classe. Não. Independente da classe que você pegue, ela vai servir para todas as classes. Então, pelo menos, é uma skin cosmética multiclasse. O que é uma coisa muito boa. Nessa, a Blizzard já acertou. Tá? Na edição do vídeo, eu vou colocar um vídeo mostrando todos os outros cosméticos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL